Então fala rapaziada, vamos aí para mais um vídeozinho, vamos no Jalapãozão, agora nós já estamos em Palmas, Tocantins e mostrar um pouco aqui da cidade de Palmas, eu estou indo em direção ao Parque Sesamá, a Cleia está aqui, não é Cleia? A Cleia está aqui, a Cleia se diverte na garupa dessa moto, a diversão completa para ela, e eu pensava que ela era medrosa, mas não é não, então pessoal, chegamos no Jalapão, foi uma viagem muito boa, muito tranquila, eu vou deixar o vídeo aí no final aí para vocês aí, da nossa viagem para o Jalapão, e ontem já aqui dentro de Palmas, a moto furou o pneu aqui, tive que trocar a câmera de ar, que foi R$70,00, vou dar uma passadinha por ela, eu estou indo lá próximo ao Parque Sesamá, estou indo levar a Cleia no dentista, para poder arrumar os dentes, olha só, aqui é o atacadista gigante, aí aqui é a avenida JK, é a avenida principal de Palmas, Tocantins, tem ela e tem a Teotônio Segurado, são as duas avenidas principais de Palmas, aqui é onde fica todo o centro do comércio, a concentração maior do comércio. aqui o trânsito está bem tranquilo, mas sempre encontrar alguém que entra na tua frente, frente, não é o caso dessa motoqueirinha aqui não, é os carros mesmo, eles chegam e entram na tua frente, como se nada tivesse acontecendo, coisas que eu vejo aí nos grandes centros, se isso acontecer, coitados motoristas, pelo menos pelo que eu acompanho nos canais, né, daí do YouTube, olha só, e aqui é a Praça dos Girassóis, aqui é uma praça muito grande essa Praça dos Girassóis, e nós estamos indo aqui na direção sul da cidade. E aí 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 a lei tal espaço Cultural e aí que tem um parralzinho de quarenta quilômetros por hora Parece que não está funcionando Olha só Que bonito isso aqui, esse verde Aqui já é o Parque Cezamar Que é a nossa esquerda Já faz parte do Parque Cezamar Olha o relógio aí Com energia solar E já está chegando no dentista E aqui está o Extra Extra Hiper Langa ali está o Parque Cezamar Vou dar uma passadinha pelo Parque Cezamar Para que vocês possam conhecer Para quem não conhece Está uma manhã bonita, ensalarada Eu acho muito bom quando tem essas manhãs bonitas Assim, ensalarada Vou dar uma passadinha antes de chegar no dentista Porque nós já avistamos o dentista ali Dentista que a Cleia vai Olha só Olha só Dá uma passadinha aqui no Parque Cezamar Ah, está fechado Está fechado o Parque Cezamar Aí não tem graça não Mas é isso aí Parque fechado Então bora parar ali no No dentista E o dentista que a Cleia vai é chique Esse trem vai ser caro Esse dentista vai ser caro Porque é um lugar chique desse Lugar chique Aí eu vou para casa mesmo Vai ser É Aí só entra por aqui Será que nós vamos ter dinheiro de pagar? Porque é chique o negócio aí O negócio aí é chique Será que nós vamos ter dinheiro de pagar? Tu vê o valor aí Se tiver mais Se for muito Não, aí tu vê o valor aí Qualquer coisa tu me fala Se for muito caro Aí nós vamos em outro lugar Se for muito caro E nós vamos em outro lugar Tá bom? Então tá bom Então é isso aí galera Deixei a Cleia Ali no dentista